Outra pergunta que perguntaram bastante, mas o Bleed já respondeu essa, que foi sobre a questão de se tornar BJCP ou não. Mas, Bleed, você quer discorrer um pouquinho mais desse assunto? Se fosse para entrar ou não, qual é a dificuldade de um estilo para se tornar BJCP? Qual seria o caminho e as dificuldades para isso? Você tem mais ou menos essa noção? Essa pergunta só perdeu para a fruta. Qual que é o caminho, né? Eu não faço ideia, André. Eu estava tentando achar um Instagram do Gordon Strong, vai ficar bombando de marcar ele em tudo quanto é coisa, mas ele nem usa o Instagram. Ele é velho. Cara, o Gordon Strong, eu não sei se ele ainda está no comitêzinho lá do BJCP, cara. Eu vou tentar descobrir para vocês, daí eu passo. Seria muito louco se a gente fizesse isso, cara. É que lá também, esses caras são mais tiozão, a galera desse comitê do BJCP. Daí os caras às vezes nem têm Instagram, mas seria muito louco, né, velho? Se todo mundo fazendo bralho e pagando os caras, os caras falavam, velho, o que está acontecendo no Brasil? Campe o Brasil, Gordon. Ia ser muito massa, velho. E posso falar a real, cara? A cena cervejeira caseira do Brasil, cara, é uma das mais fortes, se não for a mais forte do mundo. Ou seja, cara, se todos os cervejeiros caseiros brasileiros fizessem uma bralha em casa, e os caras iam com certeza pelo menos criar aquela pulguinha atrás da orelha, não sabe o que é. Então, realmente, esse tipo de coisa dá certo. Então, já fica aí a dica para vocês. Vou tentar descobrir quem que é que está nesse, na cabeça dessa área do BJCP. e depois eu falo para vocês se eu descobrir. Eita! Mas, o caminho... Pega o Wi-Fi aí, mano. Ué, eu tentei Wi-Fi, não deu certo. Certo, pô. Você não para quieto. Os caras estão falando que você tem carrapato, que não consegue ficar quieto. Vamos ver se dá certo. Estão me ouvindo agora? Está certo agora? Gasta esse 3G aí. Gasta esse 3G aí. Beleza. Então, o caminho está sendo feito da forma correta. Começa nos caseiros. Os caseiros começam a, tipo, criar uma cena, criar um conceito e tudo mais. Isso vai parar no meio industrial. Meio industrial, não só das cervejarias grandes, né? Se falando de cervejarias, micro cervejarias, né? Cervejarias artesanais produzindo. A partir do momento que as cervejarias artesanais estiverem produzindo, aquilo ali virar realmente uma questão popular no país, o BJCP começa a abrir o olho para aquilo. Do tipo, ah, caramba, está rolando um movimento aqui nessa região. nesse país. É que aqui no Brasil é muito difícil a gente falar em país, né? Porque o nosso país, São Paulo é maior que a Bélgica, se pá. Então, tipo, acaba sendo muito mais difícil, né? Da gente ter um movimento, tipo, nacional aqui no Brasil. É, mas mesmo que seja uma coisa regional, como foi o caso da Catarina Sour em Santa Catarina, precisa rolar um movimento caseiro, vai para a industrial. Quando for uma coisa relevante no cenário cervejeiro de uma região específica, seja um país inteiro ou seja uma região do país, o BJCP manda um representante para ele entender o que está acontecendo. foi o que aconteceu com o Gordon Strong quando ele veio para o Brasil e lá em Santa Catarina apresentaram para ele toda aquela questão, aquele dossiê da Catarina Sour. Ele entendeu o estilo, concordou que aquilo realmente tinha uma característica diferenciada que merecia ser reconhecido como estilo, levou isso para o comitê, passou as diferenças e tudo mais, explicou para o pessoal lá do BJCP nos Estados Unidos e aí sim eles reconheceram como um estilo provisório. Isso não significa que Catarina Sour estará no próximo BJCP. Isso significa que ele ainda está em fase de aprovação. Cara, eu espero que esteja, tá? New England vai estar, Italian Pilsner provavelmente vai estar. Bom, eu não... Quando eles colocam ali provisório, é só estar esperando virar a chave para fazer, porque eles demoram muitos anos para fazer um novo guia e provavelmente vai. Ele já está na fila lá, está na fila. Bom, New England IPA e Catarina Sour tipo, fica aqui realmente o meu voto, porque realmente para mim são coisas totalmente diferentes que merecem reconhecimento do BJCP na próxima edição. É isso. Vou mandar a bralha aí para você, vou mandar a bralhinha.